O Bairro da Informação está hoje com o Sr. Chefe Paulo Nascimento, da PSP, que, portanto, estamos na cidade de Anadia e estão aqui numa ação de sensibilização. Do que é que se trata, especificamente? Bom dia. Esta ação desencadeada pela PSP visa, sobretudo, sensibilizar às pessoas de que, neste período extraordinário, que ocorrem entre 23 de fevereiro a 23 de junho e introduzido pela Lei 5 de 2021, elas possam fazer a entrega voluntária de armas que não estejam manifestadas ou registradas, ou também, eventualmente, proceder à legalização das mesmas, caso haja condições para isso. Este período, acima de tudo, as pessoas que efetuarem estas entregas não são sancionadas em termos criminais ou contrortacionais. Este é o nosso objetivo. Também, como temos competência específica no âmbito de licenciamentos, procedemos também, junto às pessoas, a responder a alguma questão ou a tratar alguma questão que tenham já para aqueles assuntos que já tenham legalizado, licença, aprovações, mortes e causas, essas situações... Dúvidas que tenham, não é? Portanto, isto é uma... Não são as pessoas que vão ter com a Polícia de Segurança Pública... As pessoas também estão a aderir devido uma adesão a este período extraordinário e estão-se a deslocarem muito às postas da GNR e às quadras da PSP que nos depois fazem chegar as armas que ali são entregues neste período de voluntários. Mas, portanto, também a vossa ação de sair fora de portas é ir ao encontro das pessoas e prestar-lhe a informação assim? Sim, prestar-lhe a informação, responder a questões, a dúvidas que tenham, embora a PSP também tenha canais próprios para o fazer, nomeada em redes sociais, o portal Seronline, tudo isto está em vigor. Mas, preferenciamos sempre o contacto pessoal com o cidadão. É na dia, portanto, é de manhã, acabaram de chegar, mas normalmente nestes meios, hoje é na dia, amanhã é na meia-lhada, normalmente nestes meios o que é que acontece? Como é que é a reação das pessoas? A reação das pessoas, de uma forma inicial, é questionarem a nossa presença, qual é o nosso objetivo aqui na cidade, e nós a respondemos. Depois, com o tempo, com o correr do tempo, vêm questões mais técnicas que já estão enquadradas nesta lei e vêm fazer entregas voluntárias de armas, se não for a que ainda havia, esperemos que amanhã na meia-lhada possa fazer. Mas, contudo, pela nossa experiência que temos tido nos outros conselhos, a adesão tem sido significativa. Qual é o objetivo primordial da PSP com esta ação? Retirar armas de fogo que não estejam legalizadas. Tem uma média de quantas é que possam, se são muitas que possam existir? Estamos a oferecer, não sei se vamos fazer uma média, nas várias cidades que nós passávamos, eu diria, dizemos que vão dar uns 15 armas. Por cidade? Por cidade. Estamos a falar em termos médias. Sim, sim. Posso adiantar que ontem, Castelo Pai, ou seja, na Vítica, não tinha Castelo Pai. Normalmente, pessoas mais... Sim, como áreas mais rurais, é normal que esta adesão seja mais significativa do que em áreas mais conhecidas. Pessoas mais velhas, não é? Exatamente. Já têm há muito tempo... Há muitas armas de caça, que no passado eram feitas a atos penetórios, e que já vêm do voo, do avô, do bis-a-vô, e que estão lá por casa, e as pessoas se aproveitam, porque uma vez que não há qualquer consequência, por assim dizer, e fazem a entrega voluntária da arma, e ficam tranquilos. Muito bem. Obrigadíssima. Obrigado. Pelo seu destino.